Até nas nossas músicas e nas nossas pregações tratamos erradamente, nós cantamos, vem Espírito Santo, enche-me de novo, vem de novo, como se Ele estivesse em um lugar, e a gente chamando para Ele vir, Ele não vai vir, Ele já está. Outro detalhe, que você vê música cantando, música cantando, visita-nos Espírito Santo, visita de novo, visita, pode ver que tem música cantando, vem nos visitar, vem nos visitar, vem nos visitar, vem nos visitar, Espírito Santo não visita a crente. Guarde isso, Espírito Santo não visita a crente, Jesus não enviou o Espírito Santo para visitar a crente, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar no crente. Ele não é visitante, Ele é habitante. Há uma diferença muito grande entre ser visitante e ser habitante. Por exemplo, se o pastor Moisés me convidar para ir na casa dele, eu sou visitante. Primeiro, eu tenho que pedir licença para entrar. Segundo, eu não tenho autonomia para abrir a geladeira dele. Terceiro, eu não tenho autonomia para mudar o sofá, para mudar a pintura da casa, para mudar o móvel, para fazer nenhuma mudança, nenhuma mexida na casa dele, nos móveis dele. Por quê? Eu sou visitante, mas Ele é o habitante, Ele é o morador. Ele pode abrir a geladeira, não, não estou gostando dessa cor azul, vou pintar de branco, não, não gostei de branco, eu vou pintar de amarelo, não, não gostei de amarelo, eu vou pintar de verde. Porque Ele é o morador. Visitante não tem autonomia, agora o morador, Ele faz o que bem entende com a casa. Obrigado.